Olá, sejam bem-vindos ao Informativo e Defesa News, hoje com um recado um pouquinho diferente. Podem notar que minha voz está, vamos dizer assim, forçada, até porque eu estou bastante rouco, eu estou com Covid, estou me recuperando, sou vacinado, mas eu tenho que cumprir as minhas obrigações e me manter no isolamento. Mas não vamos deixar você sem informações. Nós preparamos o conteúdo, texto e áudio, lá no Defesa em Foco. Eu vou deixar o link bem aqui, está vendo? defesaemfoco.com.br barra dn3. Então não esqueça, acesse agora mesmo o conteúdo, vamos ver as informações e une para esse programa agora. Mas eu não tenho condições e eu espero encontrar você lá na próxima semana. E não esqueça, divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Até semana que vem, totalmente recuperado da Covid. Assim eu espero, vamos lá, né? Eu gostaria de deixar um recado para você que completa 18 anos agora, em 2022. O alistamento militar é obrigatório. Vamos conferir um vídeo que vai explicar para você passo a passo como fazer esse alistamento e sobre as suas obrigações. Todo ano, aproximadamente 1 milhão e meio de jovens que completam 18 anos, devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as forças armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente, muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro, no ano que completar 18 anos, precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências. Que, além da multa, quem não se alistar no prazo, fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí! Mas eu fiz 18 anos e quero muito servir! Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a Junta de Serviço Militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa! Mas peraí! E se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escola militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. E não esqueça de acessar o site alistamento.eb.mil.br. Está bem aqui, ó. Alistamento.eb.mil.br. Lá tem todas as informações de como se alistar, a documentação, tudo o que você precisa para fazer sem complicação. Acesse! E não perca o seu ano, hein? Vamos lá! Tchau!